É o trabalho que faz o nosso governador, vai mostrando a autorização a CEIFRA a elaborar o projeto para a construção de três pontes do trecho Boquete São Francisco e trocamento da BA 161. Agora vamos lá, neste momento excelentíssimo senhor governador, autoriza a CEIFRA a celebrar com o consórcio público do Oeste da Bahia, com o CID, acordo consorcial para a execução dos serviços de recuperação, ou melhor, de recuperações emergenciais em estradas vicinais afetadas pelas chuvas aqui no município de Boquete São Francisco. Esse é o governador, é o governador do povo, neste momento senhoras e senhores, neste momento mais um presente, o excelentíssimo governador autoriza a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social a realizar a transferência de recursos financeiros fundo a fundo para os municípios em situação de emergência, visando a mitigar os efeitos da situação de emergência, e Boquete São Francisco é um deles, sendo congratulado pelo nosso governador. Uma salva de palmas! E agora, senhoras e senhores, chegou o grande momento, desde as primeiras horas da manhã que nós falávamos aqui, ele está lá chegando, e ele chegou. Um homem sensível, com o coração do tamanho da Bahia, eu arrisco dizer do tamanho do Brasil, aliado de Lula, de Wagner, de Rui, o sentimento em ajudar o povo baiano até o grande, que fez com que o nosso governador viesse hoje, justamente para ver a situação de Boquete. E é por isso que neste momento, senhoras e senhores da minha região, vamos receber o melhor governador do Brasil, Jardim, Jardim, Jardim Rodrigues! Bom dia, Mouquem! Agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje para fazer um balanço desses dez dias de situação de emergência. Agradecer, isso é muito importante, porque o município sofreu, mas não perdeu vidas. O município sofreu, mas tivemos a mão forte dele primeiro e de uma prefeita que sabe o que é cuidar de gente. Alguém disse hoje que a prefeita Mara não costuma chorar, mas chorou, e o choro dela tinha motivos muito fortes. De, primeiro, da agonia que ela estava vivendo, não era um decreto municipal que iria resolver, porque se fosse ela faria. A força toda da gente depositada na prefeitura, às vezes, é muito... Eu queria pedir a vocês, inclusive eu já li a faixa que está dirigida a mim, eu hoje vim com um sentimento diferente. Eu vou voltar aqui, eu já li, eu vou voltar aqui para a gente fazer uma agenda de entregas ou anúncios de escola, de pavimentação, de delegacia, de posto de saúde. Mas essa será uma outra agenda. Hoje eu vim manifestar solidariedade. Hoje eu vim reafirmar o meu compromisso com a prefeita e com a população que está debaixo d'água, com a população que está debaixo d'água, com a população que está debaixo d'água. Tanto daqui, quanto quem é de aldeia, quem é do Javi, quem é das comunidades que sofreram e continuam sofrendo. Só para dizer a vocês, nós temos hoje, dia 3, nós temos 200 municípios na Bahia, 200, que tem um decreto de emergência por estiagem, por seca. município que não tem água, nem para beber, nem para as pessoas e nem para os animais. Perdendo os bichos, morrendo os bichos. Hoje nós temos, hoje, 24 municípios, 24, ao lado de Mouquim, que tem decreto publicado no Diário Oficial por excesso de água. Então veja, é igual às vezes uma mãe ou um pai que tem 10, 8, 6 filhos e tem situações diferentes dentro de sua casa. Então, eu vim aqui hoje para manifestar, Amara, primeiro, o meu sentimento de reconhecimento da tua coragem, da tua disposição. E como você disse, ninguém faz isso sozinho, ninguém faz isso sozinho. Você estava comigo em Botirama, com o ministro Rui Costa, com o prefeito Laércio, com esses prefeitos que aqui estão, entregando casas para as comunidades que precisam de casa. E quando você chega no seu município, antes de chegar, você já estava operando, ajudando a resolver as coisas. Hoje, o que eu vi aqui, Gilson, é realmente uma situação que eu quero conclamar ao povo de Amara, mas ao meu povo, na condição de governador de vocês. Não é hora de ficar com situações menores, para quem é de oposição, é dispensa. A eleição está daqui a pouco, cada qual terá seu candidato ou candidata, mas agora, as pessoas que estão fora de casa, ou as que estão ainda com receio, as que estão desabrigadas.